tem algumas datas específicas é que isso aconteceu agora, recentemente semana passada, 25 exato, que fica um monte de gente sem lançar música, aí o exemplo, no dia 25 de agosto, Ariana Selena, Iggy Azilia acho que o Drake também, se não me engano, um monte de gente, Miley aqui no Brasil também, tem, exato uma galera lançou música aqui no Brasil no mesmo dia eu acho que a Luísa lançou, Luísa o Luquinhas Andrade lançou, acho que o João, não o João tinha lançado antes, mas na mesma semana praticamente, tem, existe isso a gente chama de data de pitching que é assim, o pitching ele é pras plataformas de música, plataforma digital de música toda sexta-feira de uma semana, por isso que o artista é primeiro que lança música de sexta-feira hoje em dia, justamente por causa do pitching em vez do pitching adaptar ao artista, o artista se adaptou ao pitching então tipo assim toda sexta-feira a galera lança música pra poder entrar na semana do pitching pra poder entrar em playlist essas paradas todas assim existem datas que são muito, muito boas pra pitching e outras datas que não quando um artista muito, muito, por exemplo, o BTS quando vai lançar a música, normalmente ninguém lança no mesmo dia porque as pessoas vão estar focadas na música do BTS não, porque é uma competição de pitching ah, ok e aí, tipo, se tem uma música do BTS a chance, tipo, vamos supor, tem uma playlist do Brasil, é Novidades da Semana eles tem, tipo, seis vagas na playlist tá da sexta-feira que vai ter lançamento, né se tiver muito lançamento muito grande eles vão colocar só os lançamentos muito grandes dessas seis vagas e as pessoas que vão estar lançando música, tipo Fulaninho da Esquina tipo, Maíra não, eu posso falar eu não compito, amiga ainda não me aguardem tô brincando mas é basicamente isso existem datas específicas eu quando fui lançar meu álbum ele atrasou, tipo, meses sim e essa em setembro do ano anterior, não foi? aham eu tô sabendo e aí a gente foi vendo melhor data não só de pitching mas também existem outras questões internas de gravadoras que eles discutem entre si pra ver o que é melhor pra não competir com isso aqui e aí acabou indo pra fevereiro que eu ia lançar o último single que eu ia lançar ia ser Grito e aí ia lançar o álbum aí atrasou eu falei, então eu vou lançar mais um single escolhi Te Odeio com o Nano que eu achava a música bem forte sim e aí veio o álbum logo depois lancei Te Odeio com o álbum, né? que foi 31 de março já faz bastante tempo e e é isso eu tive que acho que a gente passeou por dados primeiro ia ser dia 21 depois 27 depois foi pro dia 31 negócio assim a única música minha que eu não lancei de acordo com o pitching foi o modo avião que eu decidi lançar no meu aniversário legal que foi 4 de outubro que é 4 de outubro não mudou então foi numa terça-feira o lançamento meia-noite E aí E aí Obrigado.